Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodowns. Então pessoal, hoje estarei falando pra vocês um pouco mais sobre a Amazon Video Prime. Nós aqui no Brasil temos o costume de pagar muito por menos. Essa é a nossa cultura, infelizmente. Hoje nós pagamos aí, se não fala a memória, eu pago aí R$ 47,00 para 4 telas na Netflix, correto? Se não fala a memória, é mais ou menos isso que já debita automaticamente no meu cartão. Mas hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre essa poderosa ferramenta que é a Amazon. Se a sua TV for LG, você vai observar que no controle do lado, se não fala a memória esquerda, tem a Netflix. E do lado direito tem a Amazon Video Prime. Muita gente não conhece, mas a Amazon Video Prime é uma excelente ferramenta de stream. Você tem muitos filmes e muitas séries. Inclusive, hoje, no momento de gravação desse vídeo, segundo a Just Watch, uma fonte extraordinária, muito confiável. Hoje, na data de gravação desse vídeo, a Amazon Video Prime tem mais filmes do que a Netflix. Segundo a fonte, a Amazon conta com 3.093 títulos de filmes confirmados. E a Netflix conta com 2.940. A Netflix ganha no número de séries. Hoje, a Netflix conta com 1.568 séries. A Amazon, apenas com 524 séries confirmadas. Lembrando também que a Amazon tem, sim, conteúdo da Walt Disney. Então, você não precisa pagar aquele valor absurdo de R$29,90 para assistir conteúdos lá da Walt Disney. Se não me fala a memória, esses dias pra trás eu olhei e ela tem 15 a 16 títulos da Marvel. Pelo preço também, ela custa apenas R$9,90. É muito barato aqui pra nós, né? Já que nós estamos acostumados a pagar acima dos R$20,00 para as outras plataformas. Eu tenho também a Netflix. Eu gosto muito da Netflix. Tem muitos conteúdos, mas, olhando pelo preço, vale muito a pena, sim, por R$9,90, você contratar a Amazon Video Prime. Se não me fala a memória, a única opção de recarga aqui é o cartão de crédito. Então, infelizmente, mas você pode fazer o teste de 7 dias, sim, com tudo liberado aí. Olha as vantagens de assinar a Amazon Video Prime. Se você compra, inclusive, no site da Amazon, você tem desconto em frete, inclusive, alguns produtos. O frete sai de graça. Então, nós vamos aqui, ó, frete, você tem assinatura de filme, tudo ok. É R$9,90 e se você comprar o plano anual, sai por R$89,00 apenas. Baixe direto seu celular, frete grátis em milhões de produtos aqui. Acesse mais de 2 milhões de músicas também. Tem música, você pode acessar também, utilizando aplicativos. Tem e-book, né, livros, no caso, em PDF para você baixar. Você pode alterar ou cancelar o plano quando você quiser. Como eu informei para você, no plano anual, você economiza 25%. Eu vou assinar esse plano mensal aqui e vou mostrar para você como é a tela inicial da Amazon Video Prime. Dois mil anos depois. Pronto, pessoal. Essa aqui já é a tela da Amazon Video Prime. Foi debitada em meu cartão aqui, R$9,90, cartão de crédito. Infelizmente, não tem outra opção de pagamento. Podia ter um boleto, né? Podia facilitar a vida de muita gente, mas como as outras também, eles não pensam muito nisso. Mas tem muito conteúdo aqui, como expliquei para você. Ele tem mais filmes do que a Netflix. São 3.093 títulos confirmados até então, até a data de gravação desse vídeo e 524 séries. Então, tem muita coisa bacana. Inclusive, filmes que acabaram de sair do cinema estão aqui. Paródias. Tem muitos vídeos também. Mas eu acho que vale muito a pena sim. Se você não for comprar, faça o teste de 7 dias. Aproveite. São várias plataformas. Inclusive, você pode usar em sua TV Box. Você pode usar em seu celular. Na sua Smart TV. Eu não sei se a Samsung já está no controle. Tem um atalho no controle remoto. Mas para a Samsung também tem o aplicativo. Se você tem uma Smart TV Samsung também, basta baixar. Geralmente, ela já está disponível na loja de aplicativo da sua TV. Tem muitas coisas antigas também. Eu gosto dos filmes antigos. Galera, eu sou viciado nos filmes antigos. Sim, vale muito a pena. Melhor do que pagar aí R$29,90. Se não falo a memória, hoje da Disney Plus. Está muito caro essa Disney Plus no Brasil. E com muito menos conteúdo do que na Disney americana. Mas só estou dando essa dica, pessoal. Porque às vezes, como informei no início do vídeo. Às vezes a gente paga muito caro por menos. Então, é isso aí. Se você gostar de filme, essa é uma excelente opção. Deixe aquele like caso queira. E também se inscreva se for da sua autoria. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Bença. E fui.